Então, gente, oi. Você vai colocar as notas em algum lugar? As notas? Vou publicar provavelmente no Moodle. Mas eu vou trazer as provas hoje. É que eu esqueci na sala. O Oscar foi lá buscar. Ele não ficou muito feliz com a ideia. Bom. Gente, a gente vai falar, então, agora sobre herança em JavaScript. Certo? Para falar sobre herança em JavaScript, eu quero lembrar para vocês só o que a gente viu sobre classes em JavaScript. Está certo? Porque para você entender de herança em JavaScript, você tem que entender a classe. Tem que relembrar. Quem é que lembra como é que funciona uma classe em JavaScript? Alguém lembra? Oi? Oi? Alguém falou alguma coisa? Então, gente, só relembrando. A gente falou que em JavaScript a gente não tem o conceito de classe. Está certo? JavaScript tudo é baseado em um protótipo. E aí, eu mostrei para vocês o seguinte. A gente simula uma classe em JavaScript fazendo uso do protótipo. Então, vamos lembrar como é que funciona um protótipo. Está certo? Só isso aqui é relembrando. A gente viu, por exemplo, isso aqui é um objeto em JavaScript. Um objeto círculo, não é? Não é uma classe, é um objeto em JavaScript. Então, vocês se lembram que em JavaScript eu posso abrir uma chave, colocar os meus atributos. O meu método, ele é como se fosse um atributo também, né? Aqui eu boto o function e boto a especificação. E aí eu posso usar o meu objeto. Então, essa foi a forma que você define objetos em JavaScript. Você pode definir em line. Certo? Essa é uma segunda maneira de se definir objetos em JavaScript. Você pode definir um objeto vazio, abre chaves, fecha chaves. E você pode ir acrescentando atributos, métodos, on the fly. O JavaScript aceita. Certo? Maravilha. Bom. Como é que a gente faz uma classe? Então, eu mostrei pra vocês que uma classe, ela é feita usando, quer dizer, é a simulação de uma classe. Tá certo? O JavaScript, ele tem um atributo especial chamado prototype. Certo? E esse atributo especial prototype, quando eu associo ele a um objeto, tá certo? Então, ele fica guardado, é uma espécie de... É um atributo do JavaScript. Eu vou mostrar o desenho que eu fiz na época, pra gente acompanhar. Tá? Então, prototype é... Aqui está o desenho, tá? Que eu fiz na época. Então, o que que acontece? Círculo 2... Tem um atributo especial chamado prototype. Certo? Esse atributo especial chamado prototype, se você olhar lá na especificação, é difícil de comutar quando tá no modo de apresentação, né? Não é esse. Bom, é esse aqui. Então, esse atributo especial chamado prototype, que é o que eu defini aqui, ó. Ah, tem duas maneiras, né? Eu posso definir assim. Círculo, ponto, prototype e definir ele passo a passo. Eu posso definir assim. Assim é mais fácil de visualizar. Então, esse atributo especial chamado prototype, ele é um objeto também. Então, ele é um ponteiro pra um objeto. Certo? Então, se a gente olhar aqui, é... O círculo 2 tem esse prototype que é um ponteiro pra um objeto. É um protótipo de um objeto, na verdade. Ele não é um objeto... Quer dizer... Ele é como se fosse um modelo, um molde pra eu construir objetos. Certo? Bom... E aí... Se eu der um new círculo 2, certo? O que que vai acontecer? Quando eu der um new círculo 2 e atribuir uma variável círculo, ele vai criar esse ponteiro pra um objeto que vai copiar o protótipo todo pra ele. Certo? O que significa copiar o protótipo? Significa copiar todos os atributos que foram definidos no protótipo, com os valores que estão lá. Então, eles servem como valores de inicialização, certo? E copiar todos os ponteiros pras funções. Então, a área, como vocês se lembram, a área é um método. Mas como é que é um método em JavaScript? É como se fosse um atributo que tem um ponteiro pra uma função. Então, ele copia. Note, ele não copia a função inteira. Ele copia só o ponteiro. Certo? E dessa maneira, eu simulo uma herança, uma instanciação. Não é? Por quê? Porque agora, o meu círculo aqui, certo? Ele pode... Eu posso usar esse círculo como se fosse um objeto da classe em JavaScript. Certo? Eu não sei se vocês lembram. Aqui eu estou mostrando um outro exemplo. Um outro exemplo é que no construtor da... Eu não sei se vocês lembram, mas... O construtor do objeto, ele fica na declaração da função em JavaScript. Então, por exemplo, eu declaro uma função círculo 2. O que eu colocar ali dentro da chave, que ali eu não coloquei nada, mas o que eu colocar ali, vai ser executado na hora que eu der o new. Então, ele funciona como se fosse o construtor da função. Certo? Apesar de que, eu disse pra vocês que é recomendável, se vocês forem usar objetos como classes, ou simulando classes, é recomendável não colocar nada no construtor. Eu vou explicar hoje por quê. Mas uma alternativa que algumas pessoas usam, só pra vocês saberem, é assim, ó. Você monta o objeto do construtor. Colocando os atributos e tudo. Você monta lá. Certo? Aí, quando você dá o new círculo 3 aqui, certo? O que ele vai fazer? Ele vai reexecutar esse cara. Certo? E aí, ele monta um novo objeto na hora. O que eu não sei aqui, eu estou na dúvida. É se cada vez ele vai criar uma nova fonte aqui. Eu não sei dizer. Isso eu teria que dar uma verificada. Então, pode não ser uma boa solução. Tá certo? Bom, então, todo mundo, lógico, não sei se vocês estão lembrados dessa construção do prototype que a gente fez. Certo? Então, o primeiro exercício agora é... Façam aí um exercício agora. E aí, ó. E aí, ó So- E aí? E aí? Ó, escutem o exercício Eu vou deixar aqui O círculo que eu quero que vocês tomem como base Certo? Então Imaginem Que vocês querem criar uma função Um objeto, uma classe Bom Uma classe simulada com o protótipo, tá certo? Chamada círculo 3 Ok? Círculo 3 Aproveita tudo de círculo 2 Certo? E acrescenta um método Perímetro, por exemplo Para calcular o perímetro do círculo Certo? Como é que calcula o perímetro de um círculo? Hã? 2 pié Certo? Só pra lembrar, né? Porque tem gente que não lembra Bom Então eu quero que vocês estendam a classe Círculo pra círculo 3 Só que não é pra reimplementar tudo Eu quero que de algum jeito vocês tentem reaproveitar isso Olhem como é que eu fiz aqui E tentem reaproveitar isso Seria uma espécie de herança E acrescentem o método Perímetro Certo? Deixa eu dar uma pausa aqui na gravação Vamos lá Algumas pessoas estão sugerindo fazer o seguinte Presta atenção Olha só Algumas pessoas sugerem o seguinte Vamos Vamos Pegar aqui E Criar Um camarada Chamado Function Círculo 0,3 Vamos chamar? Tudo bem? O círculo 2 Herdeiro Certo? E também não coloco nada no construtor Tudo bem? E aí algumas pessoas dizem assim Bom Eu posso fazer o seguinte Círculo 0,2 Herdeiro Ponto Prototype Não é isso? Que ele tem um prototype Como o círculo 0,2 tem É igual A círculo 0,2 Ponto Prototype É isso que você estava sugerindo? Ah, mas é Se passa por referência Não faz sentido Não é que passa por referência Ele está copiando o valor Mas qual é o valor de prototype? Ah, é porque você está Você está avaliando O valor e referência Como o C Né? O C mais mais Não é isso? Não existe isso também No Javascript Só existe isso no C mais mais O que ele está fazendo? A gente vai mostrar Eu vou mostrar Ah, peraí Deixa eu pegar minha canetinha Porque o Javascript Ele se comporta como Java Nessa parte Ah, não está com acesso? Hum, está animado Só se a gente fizer o segundo Tem um cabo de internet aqui Você consegue baixar Bom, eu tenho acesso aqui Eu acho Vamos ver se vai ter acesso Eu deveria ter acesso aqui A imagem da internet Entra na panina e baixa Bom, vamos lá É meio lenta aí Mas funciona Vamos lá Deixa eu ver Onde é que eu botei a pilha Ah, eu acho que a pilha está dentro da caneta Vamos lá Então a gente vai fazer o seguinte Aqui Deixa eu copiar esse cara Que eu quero manter esse registro aqui Ok Ah, nossa Bom Olha só, gente Está entrando aí? Ele leva um tempo Mas ele Se quiser Se quiser você pluga a sua Aqui nesse cabo Não Bom Ah, não Acho que está sem pilha Eu não trouxe a pilha Eu vou desenhar no dedo Porque eu esqueci Ah, não sei Será que ele desenha no dedo? Acho que sim Eu vou desenhar no dedo Porque eu esqueci a pilha Ah, ele não desenha no dedo Ele não desenha no dedo Ah, eu esqueci a pilha Ah, está aqui Achei Olha só, gente O que ele vai fazer? Presta atenção Esse cara aqui é círculo 3 Não, círculo 3 não, né? Eu chamei de círculo 2 herança E ele também tem um prototype Certo? Aí o prototype Vai copiar o ponteiro para esse cara Certo? Ele copia o ponteiro do objeto Por que ele copia o ponteiro? Porque JavaScript Tal como Java Não tem a noção que tem em C De uma variável ter um objeto dentro dela Não existe isso em JavaScript Como não existe em Java Certo? Você só tem ponteiros para o objeto O único que tem o objeto inteiro dentro da variável É o C++ Então, o que é como vai Vai funcionar? Vai Vai funcionar Mas tem um efeito colateral Vamos ver? Como é que eu estenderia Nesse caso aqui? Como é que eu acrescentaria um método? Hã? Como é que eu acrescento um método aqui? Hã? Eu acrescento aqui normal Posso acrescentar? Ponto prototype Não é isso? Ele vai acrescentando Como eu já mostrei para vocês Tá? Ponto Eu pedi o que? Eu pedi o perímetro Ele não apaga o resto Ele vai acrescentando Tá, gente? Aí eu digo que é uma função Isso é lindo em JavaScript Quando não dá confusão É lindo Bom E aí eu faço o perímetro Return, por exemplo 2πr, não é isso? 2 vezes 3.1416 Vezes O raio Pronto Certo? Aí, se eu instanciar O herdeiro Se eu instanciar O herdeiro Ele vai funcionar Certo? Então ele vai mostrar O raio Vai mostrar A área E Vai mostrar o perímetro Vamos pedir para ele Mostrar o perímetro Ele vai mostrar o perímetro Certo? Então vamos lá Vamos ver isso rodando Certo? Eu vou abrir Essa pasta aqui Será que eu Ah não Eu vou abrir Essa pasta aqui No console Deixa eu ver Como é que é mesmo Bom Acho que vai ser mais fácil Eu entrar por aqui Oi Oi Ligar lá Ligar lá Bom Bom Gente Eu fiz aqui Uma página Para chamar Aquela função Círculo Certo? Na verdade Deixa eu ajustar A página Porque ela não chama A função Círculo Ela chama A função Círculo Herdeira Né? Então eu fiz Aquela página Que ela chama Círculo 2 Herdeira Certo? Eu botei Herdeira Ou herdeiro? Herdeiro Ah não Herança Círculo 2 Está certo Teste Círculo 2 Herdeiro Vamos lá Presta atenção Vai funcionar Gente Olha só Vou testar ela aqui Hein? Ué Está dando algum erro Developer Eu vou pedir para chamar o console Browser console Olha Deixa eu ver o erro Que deu Viu o erro aqui Ah Raio Eu esqueci O que eu fiz errado aqui Hein? Hã? Aqui? É Diz Diz Ponto Raio É Diz Ponto Raio Porque na hora que ele estiver funcionando Ele vai estar no objeto Ele não vai estar no prototype Na hora que você estiver executando ele Ele está no prototype Mas na hora que você executar a função Ela vai estar no objeto já Certo? Eu estou botando assim O RA e Anônimo Tá? Tá bom E você quer que eu coloquei o outro Não vou botar Não Aqui tem internet O problema é que está muito lento A máquina é muito, muito lento Você quer que eu coloquei o outro Pode botar Bota aí porque eles vão pegar Na prova Isso Isso Obrigado É, eu acho que tá bom Tá bom Olha só Vamos rodar de novo agora Hein? Bom, deu outro erro Vamos ver o que que deu errado agora Ah, o perímetro Peraí, deixa eu ver o que eu fiz errado aqui Aqui eu tenho que escrever dele, né? Eu quero mostrar o prototype do herdeiro Bom, vamos lá Continua dando erro Ah não, não tá dando erro não, gente É que eu tô mandando dar console.log Eu pensei que eu ia mostrar uma janelinha Mas eu tô dando console.log Deixa eu dar um clear aqui e rodar de novo Console.log ele mostra no console Então vamos ver o que que ele mostrou aqui no console Ele mostrou Ó Funcionou corretamente Funcionou corretamente Tá certo? E eu mostrei o herdeiro E o herdeiro está correto Ó X 3 3 10 Ele tem o área E tem o perímetro Então tá correto Qual é o problema De eu fazer herança desse jeito? Pra quem fez herança desse jeito? Qual é o problema? Hã? Como os dois estão compartilhando o mesmo objeto Certo? Eu vou pedir pra mostrar o prototype de círculo 2 aqui Se eu mostrar o prototype de círculo 2 aqui Vamos lá O que que acontece? Ele modificou o círculo 2 também Certo? Ele não modificou só o herdeiro Ele modificou a superclasse Como ele modificou a superclasse Não é isso que eu quero Concorda? Não é isso E aí? Quem conseguiu resolver esse problema? Então eu vou chamar aqui ó De círculo 2 herdeiro errado Esse é o herdeiro errado Certo? Eu vou chamar de errado Pra ficar documentado aqui Como sendo errado Então o que que eu fiz errado aqui? Todo mundo entendeu ou não? Eu acho que teve gente que não entendeu Vamos ver Deixa eu ver quem está conversando Como é que é o seu nome? O meu Vitor Vitor Assim não dá pra perseguir os alunos Vitor Por que que deu errado? Fica pra gente Não sei De conversar Vamos ver Como é o seu nome? Hã? Agostinho Agostinho O que que deu errado? O que que deu errado? O seu valor Hã? É Isso Agostinho Muito bem Então assim ó Como os dois estão apontando Pro mesmo lugar É o mesmo prototype Na hora que eu acrescentei o perímetro Ele acrescentou o perímetro Nesse objeto compartilhado A função perímetro foi acrescentada Nesse objeto compartilhado Então ele modificou Não só o prototype do herança Mas o prototype do círculo 2 original Porque os dois estão apontando Pro mesmo objeto prototype Certo? Então não funcionou como herança Certo? Como a gente queria que funcionasse Tá certo? E aí? Como é que eu resolvo? Hã? Declarar o método Forb prototype Mas aí a instanciação não funciona Aí Porque Porque o negócio funciona na hora O new lá funciona É na hora que você dá o O que tá no prototype Certo? Mais sugestões Quem é que me dá uma sugestão? Usem a criatividade Nesta tela aqui Eu estou copiando Eu estou copiando um objeto Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver É Como é teu nome? Jéssica Certo? Como é que eu resolvo? Como é que eu copio? Eu quero copiar Porque na verdade Eu não quero usar o mesmo Certo? Eu quero copiar Como é que eu copio? Você instanciou Para copiar? Você fez isso? Você instanciou? É isso? Mas eu pedi para copiar Não para instanciar Copiando, né? Mas isso é meio amengado Não é um negócio meio arranjado Assim, mal arranjado? Você não acha? Mas é assim que se faz É exatamente assim que se faz Em JavaScript Você fez certo E é por isso que é confuso Em JavaScript Agora vamos lá Quer dizer Eu acho que é perversidade minha Dizer que é assim que se faz Em JavaScript Tá certo? Porque JavaScript Não foi feito Para você Programar desse jeito Na verdade JavaScript Eu acho que talvez O problema Seja Eu queria mudar de lugar Essa página Bom Eu não vou mudar de lugar Acabou Eu acho que não é perversidade Assim JavaScript não foi feito Para trabalhar desse jeito Ele foi feito Para trabalhar Com a lógica de protótipo Quando a gente tenta simular herança Realmente fica estranho Certo? Então Vamos lá O que a Jéssica fez? A Jéssica fez o seguinte Veja se foi isso que você fez Vamos fazer agora Da forma correta Espera aí Deixa eu ver se esse errado aqui Está funcionando Só porque eu mudei os nomes Mas eu quero que continue funcionando Continua funcionando Beleza Agora Então Essa daqui É a versão errada Certo? Como seria a versão certa Da coisa? Function Círculo 2 Herdeiro Tudo bem Essa parte está ok Certo? Então O círculo 2 Herdeiro Ponto Prototype Vai ser igual O que Jéssica? New Círculo 2 Aí você diz assim André É isso mesmo? Eu instancio O miserável? É Você instancia O miserável Porque na hora que você instancia Certo? Ele copia O objeto Para o novo prototype Então O que ele vai fazer? Ah Então Vamos lá A gente está com o círculo 2 Não é isso? Eu criei o círculo 2 Aqui agora Herdeiro Herdeiro Bom Ele também tem um prototype Certo? Só que na hora que eu disse Ele vai fazer que nem esse objeto Está direito É o mesmo comportamento Ele cria um novo objeto Como ele fez com o da direita Copia para esse novo objeto tudo Porque para ele Ele está instanciando um objeto Concorda? Ele está instanciando um objeto Então copia tudo Ele não é o ponteiro Ele vai copiar o objeto inteiro Centro x Centro y Raio E ele vai copiar o ponteiro Para a função área Certo? Opa É aqui Ponteiro para a função área E vai jogar esse cara Apontando para esse novo objeto aqui Então na hora que eu dei o new Ele copiou inteiro Certo? E fez o novo círculo 2 herança Apontar para esse cara Que eu copiei Certo? Bom Aí depois que eu fiz isso Depois que eu fiz isso Aí eu posso fazer isso aqui Igualzinho Eu posso acrescentar alguma coisa Certo? Eu posso acrescentar o perímetro Por que eu posso acrescentar o perímetro? Porque agora eu estou acrescentando o perímetro Na cópia Então o perímetro agora Está vindo aqui Mas não afeta o outro Não afeta o outro Porque o outro Então eu criei uma função perímetro Mas não afeta o original Porque isso aqui é uma cópia Certo? Bom Então a gente vai verificar isso Agora A gente vai verificar isso aqui A gente vai perceber Que ele vai mudar o herdeiro Mas não vai mudar o original Então deixa eu copiar aqui Vou deixar o errado E o outro Esse aqui é o errado E esse aqui é o sem ser errado Então vamos testar aqui Então vamos testar aqui agora Eu vou dar um clear no console Ah, está limpo Herdeiro Então vocês vão ver agora Que Peraí Peraí, o que eu fiz errado aqui? Eu fiz alguma coisa errada lá Ah, eu mandei só o círculo Ah, não Peraí Ah, está Desculpem, gente É porque na verdade Ele inevitavelmente Isso aqui está global Está vendo? Então ele vai passar por esse cara aqui Que vai modificar o Tá? Ele passa por esse cara aqui Certo? É Que vai modificar o carinha Certo? Só tem um jeito de eu fazer isso Separado Ah, não Não tem Quer dizer, tem Mas vamos fazer assim Para não perder tempo Eu vou colocar isso aqui como comentário Eu vou deixar o errado como comentário Para rodar só o outro Tá? Ué, eu não entendi Não tem Ah, sim Ah, ok, ok Ô, gente Ok É, eu tinha esquecido de uma coisa Eu tinha esquecido de uma coisa Tem uma coisa que eu tinha esquecido de falar para vocês É Não é bem isso que ele faz É parecido com isso Tá? Tem uma coisa errada aqui Deixa eu mostrar o que que é Eu tinha esquecido desse detalhe Eu tinha esquecido desse detalhe Não é bem isso Ele vai fazer o que se chama um chain of prototypes Como é que funciona um chain of prototypes Presta atenção No caso específico Quando você dá um new Para um prototype Certo? Ele vai fazer uma coisa um pouco diferente É Que é o seguinte Que é o seguinte Ele vai fazer o seguinte Gente Esse prototype novo aqui Tá certo? É como se ele fosse É como se ele fosse internamente Ligado a esse prototype aqui Certo? É como se ele fosse Uma extensão do prototype de cima E na hora que você acrescenta o perímetro Na hora que você acrescenta o perímetro Ele só acrescenta o perímetro Por uma questão de economia Certo? Então o que que o JavaScript faz? Quando eu dou um new Nesse cara de baixo Certo? Ele pergunta Esse prototype Está concatenado com o outro Ah, está assim Então ele sobe Certo? E vai fazendo isso Quantos prototypes ele tiver Certo? Aí depois ele vai de cima para baixo Certo? Copiando isso Para o objeto Se fizer alguma mudança Nos métodos dele Ou alguma coisa ali Isso reflete em toda a cadeia de herança Porque é por causa da cadeia do prototype Do chain of prototype Todo mundo entendeu? Dúvidas? Nenhuma dúvida em relação a isso? Que a gente vai comutar de assunto agora Obrigado.